Uma das questões que nós trabalhamos muito dentro da proposta de educação e espiritualidade é a ideia de liberdade. Porque o ser humano se constitui enquanto ser que se constrói a si mesmo, que se faz a si mesmo, que tem responsabilidade sobre os seus próprios atos, é o único animal que tem liberdade. E por isso mesmo dizia, aliás, o grande educador Pestalozzi, que a liberdade do ser humano reside na sua transcendência. Por quê? Porque se nós não fôssemos seres espirituais transcendentes, nós seríamos totalmente determinados ou pela genética ou pelo meio social, ou por ambos. Mas não teríamos como transcender o determinismo biológico nem o determinismo social se nós não tivéssemos um algo de transcendente, que estivesse além daquilo que nós recebemos através do nosso condicionamento histórico ou social e além daquilo que nós recebemos como nossa carga genética. Então, nós só podemos falar em liberdade de fato do ser humano, liberdade moral e responsabilidade moral, se nós tivermos uma dimensão de transcendência. E por isso mesmo, quer dizer que uma proposta de educação que valorize a liberdade tem que valorizar esta transcendência do ser humano. E, acima de tudo, dentro dessa percepção de transcendência, ter uma visão otimista a respeito do ser humano. Os clássicos da educação com os quais eu trabalho, por exemplo, Sócrates, Platão, Comênios, Pestalozzi, Rousseau, todos eles tinham uma visão bastante otimista do ser humano. Então, nós temos visões pessimistas que vêm, que provêm das religiões tradicionais, por exemplo, o homem é um pecador caído, fruto do pecado original e, portanto, nós temos que usar a vara, a punição, a contenção o tempo inteiro, porque senão esse homem, esse ser desvirtuado pelo pecado se manifesta. Então, gera-se uma educação altamente repressiva e inibidora por conta de uma visão trágica da queda de Adão e Eva. E esta visão ainda é muito presente na sociedade contemporânea, nas correntes fundamentalistas. Ou, do outro lado, nós temos uma visão materialista, mas que também é pessimista. Por exemplo, a visão de Freud, apenas para citar uma. O Freud tinha a concepção de que o ser humano é regido por funções básicas, que são eros e tânatos, o instinto de vida, o instinto de morte. E o que acontece? Essas funções, que são desejos, elas entram em conflito com a moral instituída socialmente. E nós somos seres eternamente conflitantes entre o nosso desejo, que pode ser um desejo de matar, um desejo incestuoso, um desejo, portanto, socialmente impraticável, com aquilo que a moral social institui. E, como consequência disso, nós somos seres permanentemente neuróticos, porque em conflito entre os nossos desejos e o que a sociedade impõe e também precisa que nós executemos para até vivermos em sociedade. Ao passo que a visão, por exemplo, dos grandes clássicos da educação, e a visão até de alguns dos fundadores de grandes religiões, como o próprio Jesus, como o próprio Buda, e como os educadores de Pestalozzi, Comênios, Rousseau, consideram que o ser humano é um ser divino, acima de tudo. Ou seja, é um ser essencialmente bom. E que o processo de educação é o despertar deste ser divino. Que, por exemplo, no Budismo, significa que todos nós podemos atingir o estado de Buda. Que, no Cristianismo, numa visão aberta, não dogmática, significa que todos nós podemos ser deuses. Como Jesus dizia, o reino de Deus está dentro de vós, vós sois deuses. Então, esta ideia, ela permeia muitas tradições espirituais, muitas tradições filosóficas, dentro da filosofia socrático-platônica, através do parto espiritual, que é do a maieutica, ou seja, a ideia de que somos seres potencialmente bons e que a educação é um processo de despertar dessa bondade. E, nesse despertamento, a liberdade é essencial, porque ninguém desperta suas potencialidades aprendendo a obedecer, mas desperta aprendendo a agir livremente, assumindo a sua própria responsabilidade dos seus atos. Legenda Adriana Zanotto